Olá pessoal, você que tem o Selenium passivo modelo 1502 de duas vias, igual esse aqui, certo? Aqui está a placa dele traseira SPM1502, ele funciona com duas vias, ele tem a via do alto-falante que vocês estão vendo aqui, e a via do drive, a via do alto-falante tem saída só de médio grave e grave e a via do drive aqui de cima sai tons agudos e médio agudos, o problema é o seguinte estava funcionando, estava saindo som aqui no alto-falante grande, mas aqui no drive não e aí eu abri, fiz um teste diretamente no drive, removi o drive, esse é o drive que vocês estão vendo aí, esse é o drive aberto, isso aqui é a frente dele, do drive e o reparo, você tira esses 4 parafusos aqui, fica esses 4 parafusos aqui, tira essa tampinha e você tem acesso ao reparo que é essa pecinha aqui, ele fica mais ou menos encaixado aqui dessa maneira. Quando para de funcionar, você tem que fazer o teste, se esse reparo aqui está aberto ou não nesse meu caso, o defeito é no reparo, eu preciso trocar essa peça, algum filamento aqui de cobre com alta carga, que sofreu né, tocando, ele deu alguma carga alta, algum impacto e aí ele queima esse esse filamento de cobre aqui, então vocês já sabem, então modelo selênio ou JBL que é o modelo novo se não estiver funcionando, se não estiver funcionando o drive, vocês fazem o teste diretamente com o drive e remove, se não estiver funcionando, vocês removem esse reparo aqui, essa caixinha e substitui, você encontra no comércio por 50, 60 reais, ok?